Soda limonada, a pedida perfeita para dias mais quentes como hoje, que vou te ensinar agora como você elaborar. Começaremos nossa receita com 30 ml de xarope de maçã verde. Já ensinamos no canal como fazer, mas pode substituir pelo xarope que você tiver na sua casa saborizado. A seguir, vamos utilizar 25 ml de suco de limão tai chi. Com a ajuda de uma colher bailarina, já misturamos nossos ingredientes para ter uma mistura mais homogênea. Preenchemos nosso copo com pera de gelo. E agora completamos nosso preparo com água com gás. Dica, sempre bem fria e serve para misturar tudo aqui, tá? Pegamos uma meia lua de limão tai chi ou limão siciliano e posicionamos ao lado. E assim conseguimos uma deliciosa soda limonada, refrescante e perfeita para esses dias mais quentes. Se vocês querem mais dicas por aqui, coloquem esse emoji nos comentários. Não se esqueçam de me acompanhar para entender sempre boas dicas de coquetelaria e coquetes no alcoólicos. Saúde!